Comemoração do Festivus. O episódio T-Strick introduziu a comemoração fictícia do Festivus, uma tradição alternativa ao Natal, que foi baseada em uma história real da família de um dos roteiristas detalhes do apartamento. O cenário do apartamento de Geri passou por algumas mudanças sutis ao longo das temporadas, como a localização da porta da geladeira baseado em clubes de comédia. A série muitas vezes, retratava os bastidores do mundo da comédia stand-up e os clubes de comédia de Nova York episódio piloto não convencional. O episódio piloto não foi.